Música Caridão, velho Já tem de novo Estou vendo o Nade aqui já porra vira larga mano troquei na hora do chá já tá um chá Vou virar. No meio da flag, no meio da flag. Vou lá ajudar. Fica aí, perna, fica aí, perna. Deixa que eu ajudo, ó. Tem um atrás. Ah, tem um atrás. Cuidado. Nossa. Eu nasci um com ele no respawn. O respawn dele está tirado. Peguei, mano. Peguei, no segundo elevado. Provavelmente ele vai subir paredão. Passarela, passa um passarela. Tem dois indo pro paredão. Três indo pro paredão agora. Passarela. E aí, bravo. Tem um paredão? Três problemas de copos. Peguei um da bravo na rua. Boa. Paredão, paredão, tem. Paredão, tem. Tem mais não. Pô, puxar paredão. Tem outro aqui, velho. Vai correndo. Paredão. Pega aí, paredão. Pega bravo, pega bravo. Pega bravo. Meu irmão. Tem mais. Tês embaixo. Emder a gama. Ah, o de cima. Taymen, پ城. Joga uma granada, ele tá miadão. Caralho, maluco. Peguei no U. Pessoal, cuidado brabo, dois paredão. Troquei. Nossa. Tive três paredão, quatro. Caralho, maluco. Peraí, maluco. Peguei neles. Ah, mano. Peguei neles, tá? Peguei neles. Opa, o G cantou. Ah, tem escritório, escritório escritório. Peguei um no G. Pode pegar, velho, pode pegar. Peguei na ponte aqui. Escreparei eu matei. Nossa. Aqui está o seu medkid. Peguei neles. Matei outro Charlie. Matei um Charlie. Tem em cima. Ah, o cara acabou com ele. Olha lá. Dei um carente pra você, velho. Joga o granada. Valeu, 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 valeu. Ih, matei essa minha. Ah, fui na granada. Se eu corresse pra pegar o cubo. Vou levar a minha não. Vou passar ele tomo. Eu tenho seu medkid. Ah, não. Tem um na B. Tem um na B comigo. Tô cara aqui. Ah, não. Paredão me pegou. Peguei um na B. Tô to medo do bendigo. Bendigo. No meu corpo, no meu corpo. É nada no meu corpo. Nada, ele assinou. Ai, fora. Segura, segura, segura. Peguei, filha da puta. Tem mais um. Corre dois no charge. Nossa, tudo no meio cantinho aqui. Tudo no meio cantinho que eu tô aqui. Três no meu cantinho. Caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem três que vão puxar pra bravo. Três vão puxar pra bravo pela roda charge. Viado, viado, viado. Viado, viado. Mata esse cara, mata esse cara. Toma o tio. Mata esse cara. Aí. Ah, é dois em bravo. Que lá, hein? Você gritou. Nasce o mapa. Quê? Que ajuda na charge. Tem na ponte aqui. Tem no... Tem no U, tem no U. Tem no U. Tem no U. Entrou em reunião. Matei um Alpha, matei um Alpha. Recepção, recepção. Recepção, reunião e pulação no reto. Puxou Alpha, matei um. Regressou, tem dois Alpha. Aqui é o teu menino. Pegue ele. Fidei um Alpha. Fidei um Alpha. Objeto de inimigo, neutralize. Peguei. Ah, agora ela está tomando o Objeto de inimigo. Viu. Viu. Botei, Stanley ó. Nossa, que b**** Olha a Charlie caindo, olha a Charlie caindo. Não bota todo mundo não. Ah, tem tirado um. Style falou, Style tá voltando, deixa só ele. Tem um minhadão ali no fundo, tem um no U e tem outro no... Na rua, na rua. Olha a brava, na brava, na brava. Deixa que eu ver esse daqui. Ah, me fode. Peguei na brava. Ah, que isso, cara. Cura. Fudeu. Tem mais um. Obrigado. Matei, 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 matei. Tem outro, tem outro. Ah, olha o G. Tem mais um, tem mais um. Tem eu também. Matei, 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 matei. Tem outro, tem outro. Peguei isso. Boa, boa, vira a bandeira. Boa, boa. Ah, tem escritório, escritório. Nossa, como não quis me matar. Botei, ó. Escritório tá meado, escritório tá meado. Colocou pra Charlie. Vai, vai, pega, pega. Boa, boa. Pegou escritório. Vai no culo o Charlie lá, o cara. Deixei ele com 9 de vida. Ah, morri. Ah, matei, troquei, troquei. Tô indo lá. Deixa que eu vou, Stair, deixa que eu vou. Meio da flag. Vim neles. Peguei. Vim neles. Cada bugada. Tem outro que não leva hit, filha da puta. Peguei, olha lá de baixo eu peguei. Mas morri. Ó, respawn vim aí. Tá indo tanto aí, ó. Peguei, mas morri. Peguei, mas morri. Vai nascer aqui, velho. Nasceu lá, velho. Nasceu lá, velho. Reunião, velho. Reunião. Não das costas. Não das costas, velho. Tá em reunião, velho. Onde é que é a reunião, caralho? Ah, meu palmo. Peraí. Daqui onde eu tô. Tá na alfa aqui. Eu vou marutar aqui. Eles vão dar costas na brava. Vamos pra cima, senhor. Devagar. Ah, perdeu, perdeu. Perdeu pelo mindinho. Peguei um novo. Dá um tapa, dá um tapa. Pô, sai fora, mano. No meio da brava. Correu pra direita, pra escada. Da rua. Viral. Vem aqui. Olha o Xê. Vou pegar aí de lado aqui, ó. Ah, tem três na alfa. Três na alfa. Tá aqui não. Tá beleza, beleza. Vira, brava. Três na alfa, ó. Três na alfa. Não, vou calar aqui. Três na alfa. Três na alfa. Vem ali. Quatro. Daniel. needing por educational Hammur. Tá mirado, tá mirado. Marca o invertido. Peguei, peguei, peguei. Pegou o faridão. Granada que foi isso aqui. Fiquei um Horse. Peguei dois na B Cuidado com ele dar o mal Ai, ESG! Caralho! Levado Cheguei Ah, excelente mano Ah, tem mais um ali Ah, quase um paredão Ah, eu tô sem bala Peguei Caralho mano Caralho mano Cheguei sem bala Tá, tá, tá Peguei um Peguei um Ah, ESG! Sopei Pega Amor Pega esse cara do elevado gamarra Come com o dele Come com o dele gamarra Peguei Da um tapa, da um tapa e vaza Peguei um No meio da B Tem dois Tem dois Tem hit no nele Tem um fênix Tem um fênix aí Ah, ah, ah Peguei um Tô, isso aí, colou. Tem um aí, V8. Peguei, peguei, tem um outro. Mendigo. Levei, levei, V8. Mendigo, mendigo, mendigo. Pega, 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 pega. Lindo, pega, pega, pega. Avança o município, nós vamos virar essa porra. Cai, interna, cuidado, na rua, na rua, na rua. Mendigo, 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 mendigo. Vai passar a escadaão ou vai entrar na braça? Cê vem. Já tomou, já tomou. Pega, 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 pega. Em cima, em cima, em cima. Ah, que matou, tá doido demais. Cê vem? Tem mais um, tem lá, na ponte, na ponte. O que é esse, esse cara? O cara tá vindo do ônibus, velho. Boa. Ali eu dei aquela avançada ali, Gamarra, porque a minha intenção era subir e pegar o escritório. Claro. O que foi aquilo, não sabe o quê? Deu e. Deu e não.